Música Fala galerinha do puta canal Beleza com vocês? Tudo tranquilo Então galera, desculpa aí a demora Trazo pelos vídeos É que eu tava realmente ocupado editando pés Tentei aí fazer os times que vocês pediram nos comentários E espero que vocês gostem Bom, antes de tudo Eu quero agradecer aí um inscrito Que me ajudou bastante Com os elencos dos clubes Se não fosse ele, teria demorado um pouco mais Ainda pra ter terminado Então eu quero mandar um grande abraço Então pro nosso amigo aí Luiz Carlos Martinez Gomes Cara, valeu mesmo aí Você me deu uma força Nos elencos aí Mandando pelo WhatsApp Agradeço mesmo Espero corresponder aí com o conteúdo do Option File Então galera, falando um pouquinho do conteúdo Ele tá vindo com 21 times brasileiros A mais Que tão entre Série B Série C E um time da Série D Que é o Caldense aí Que eu vi que um inscrito pediu Foi um pouco difícil aí pra fazer o elenco Mas espero que Teja a altura aí Quem não gostou de algum emblema Que foi feito Ou uniforme Me dá um toque Que eu tento dar uma arrumada Beleza Eu vi que também teve gente pedindo Sobre estádios Cara, estádio Infelizmente eu não consigo fazer Porque eu não tenho programa de edição Eu faço tudo pelo próprio videogame Entendeu? Então é difícil Poder tá fazendo um patch Um Option File Com um estádio diferente Vou ficar devendo essa pra você Também vi gente pedindo pra fazer Segunda divisão da Espanha E outros times A Itália Cara, eu não consigo Eu tô sem tempo E o meu foco mesmo era No brasileiro Que o pessoal tava pedindo Eu sei que é o que mais abrange Assim É a segunda divisão do brasileiro Pra dar uma completada Na galera que ia jogar Master League E tal Mas Vou ficar devendo também Os times da segunda divisão Da Europa Desculpa, cara Não vai dar pra fazer Bom, espero que vocês gostem Então do Option File Eu vou deixar pra vocês A seguir aí Os times que vão estar lá Um pouquinho de cada time Certo? Os emblemas Alguns uniformes Eu vou pôr no vídeo também E Vou estar colocando pra vocês Também a mais O meu time Que eu jogava na escola Em 2009 Certo? É o Monster Kill Deu um trabalho Pra editar o logo disso aqui Cara Muito difícil Mas o logo tá aqui Monster Kill E também fiz um time a mais Da Europa Que vai estar Nos outros clubes da Europa Que é o Nova York City Que tem o Pirlo Tem o Villa Tem o Lampard Tá bem legal E pra fechar tudo isso Tem a parte dos European Classics E World Classics World Classics Tem uns jogadores aí Clássicos Da antiguidade E alguns que se aposentaram No gol dos caras No gol dos caras Lá da Europa Dá uma arrumada Deu uma arrumada Certo galera Eu arrumei também Alguns jogadores Que estavam faltando Em alguns times Como O Camilo No Botafogo O Lugano Fortaleza Caldense Goiás O meu time lá da escola Monster Kill Boa Esporte Clube Ceará Brasil de Pelotas Juventude Náutico Havaí CRB Alagoas Paissandu Atlético Goianiense Remo ABC Londrina Bahia Guarani Paraná E o Vasco da Gama Lembrando que todos eles Tem O elenco Certo O emblema E os uniformes Agora tem o bônus Galera Vocês vem aqui em outros times da Europa Certo Aí desce 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 Chegando Aí ó New York City Certo galera Fiz aí como bônus Tá com o time principal Tem o Pirlo Lampard Davi Villa Certo Tá um pouco equilibrado Aí também Certo Bom galera Podia faltar Times clássicos Né Europa Classics E World Classics Certo Tá bem equilibrado Os dois aqui Aqui tá mais apelão Porque tem o Pelé E o Maradona Certo Tá aí Talvez eu mude Um ou outro Aí Mas a base Vai ser Esse Aqui do Europa Acho que eu não vou mudar Acho que nenhum Talvez um Mas aí É mais ou menos A base é essa Certo galera Lembrando que Algumas faces Estão corretas Devido Ao patch De Viper 12 Certo Versão 1.0 Tá vendo Só que aí Eu criei Alguns jogadores Certo Certo Tá meio apelão Pelé Porque eu acho Que tem que ser isso Ó o Sene Aí Tá mais ou menos Certo galera Deixa eu ver aqui Quem A Romara Tá mais ou menos Também De Mundo Mais ou menos Né galera Aqui ó Alex Do Coritiba Certo Lembrando que Os uniformes Ó O primeiro e o segundo De cada World Classic European Classics Já vieram Certo O que eu editei Foi esse Ó o terceiro E o quarto Uniforme Que aí Quando vocês Forem jogar Vocês vão ver Que legal Bom galera Então eu espero Que vocês tenham gostado Aí Do vídeo É O que puder Tá melhorando Pros próximos Aí eu vou tentar Fazer Certo Eu não sei se Vocês gostaram Mas eu espero Que tenham gostado Que eu fiz de coração Aí demorou bastante Porque demora muito Pra editar Certo galera E nos World Classic Vocês vão ver Que tem um patrocínio Nas costas Nas costas Dos dois times Que eu fiz Aí Que ficou bem legal O logo do canal Ficou bem da hora Vocês vão curtir Eu fiz dois uniformes Aí pro World E pro European Classic Certo galera Detalhe aí No patrocínio Nas costas Aí Ah moleque Deu certo Ficou legal Bom galera É isso aí Quem gostou Curte Compartilha E se inscreve No canal Bom Logo mais Eu venho com mais vídeos Aí Então é isso galera Fechou Fica com Deus Um abraço E é nóis galera Porque é o puta canal É isso aí